Boa tarde, estamos aqui na TV 247 com Guilherme Boulos, líder do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Estou aqui participando do Leonardo Atucho pelo 247, Paulo Moreira Leite, colunista do 247 também. Boulos, obrigado pela entrevista, por participar. E eu queria que você começasse nos falando sobre o acampamento na Avenida Paulista que vocês estão fazendo. Por que surgiu essa ideia? Qual que é a demanda de vocês? Primeiro, boa tarde, Tucci, Paulo, a todos e todas que estão nos assistindo. Nós entramos hoje no terceiro dia de acampamento do MTST na Avenida Paulista. Esse acampamento se estabeleceu depois de uma marcha de mais de 30 mil pessoas, de várias ocupações de São Paulo, demandando a retomada das contratações do programa Minha Casa Minha Vida, faixa 1, que foi suspensa por esse governo desde que entrou, desde que essa turma... Explica melhor, como você fala faixa 1, isso significa para que renda? Faixa 1 é a faixa que atende famílias que têm renda mensal até R$ 1.800, que significa 84% do déficit habitacional brasileiro. Todo mundo que não tem casa, 84% está aí. Então, eles secaram essas contratações, apesar de sucessivos compromissos, vamos lançar, vamos lançar, o ano passado foi assim, não lançaram nada. E o povo perdeu a paciência. Então, o movimento fez, acampou em frente ao escritório onde está a presidência da República em São Paulo, tem mais de 300 pessoas acampadas permanentemente, mas em rodízios, se revezando para garantir o acampamento com força e vai ficar por tempo indeterminado até ter as pautas atendidas. Agora, você tem esperança de sensibilizar este governo ou não? Olha, acho que a sensibilização não é a palavra. Acho que é difícil um governo que está querendo liquidar com a aposentadoria, acabar com o direito trabalhista, destruir a CLT, ser sensibilizado por alguma reivindicação popular. A questão aí é pressão. Então, você tem centenas de pessoas morando na avenida mais famosa do Brasil, em frente a um escritório onde funciona um órgão público, exigindo um posicionamento. Nós não acreditamos em sensibilizar o governo Temer, nós acreditamos em pressioná-lo e fazer com que, a partir da luta social, da pressão popular, ele tome atitudes que não tomariam de outro modo. Agora, todos os dias eles anunciam que Minha Casa Minha Vida está sendo tocada, quer dizer, que as coisas estão sendo feitas. Isso não é verdade, então, quer dizer. Ou está sendo feito para outras faixas. Essa é a questão. Essa é a questão. Veja o que eles estão fazendo com Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida, começar por aí, tem um monte de problema. Não é o programa ideal, não é o programa que nós queríamos, tem limitações. As construtoras têm um papel muito forte, casas construídas em regiões muito distantes e tudo mais. Só que, qual era o grande mérito do Minha Casa Minha Vida? Ter dado subsídio maciço para a faixa 1, para essa faixa de quem mais precisa. Porque o cara que ganha um salário mínimo, ele não tem como ir em um banco e pegar um crédito imobiliário. Ele não é sujeito de crédito nessa economia. Nem entra, às vezes não consegue entrar. Fica parado na porta do banco a pita lá. Então, o cara não vai. A única chance desse cara conseguir moradia popular é com subsídio do poder público. E o Minha Casa Minha Vida deu um subsídio maciço de até 95% na faixa 1. Então, esse ponto é importante. É exatamente aí que eles estão pegando. No melhor ponto, no maior mérito do programa. Então, tem as faixas 2 e 3. O programa é deficitário, que ele é... O programa social é deficitário. Que é o quê? Que é superávit para fazer programa social? Então, a faixa 2 e a faixa 3 atendem renda maior. A faixa 2 é de 1.800 a 3 e tralala. E o subsídio é menor. E o subsídio vai reduzido drasticamente e vira financiamento. É crédito imobiliário. É crédito imobiliário com algum grau de subsídio nos juros, redução de juros e tudo mais. A faixa 3 era a faixa que ia até 6 mil reais. Eles aumentaram o teto da faixa 3 para 9 mil reais. E ontem anunciaram que o FGTS vai poder ser utilizado para moradias até 1 milhão de reais. Esse é um ponto importante. Eu queria perguntar. O BNH, que é o antigo Banco Nacional da Habitação, ele faliu quando ele começou a subsidiar apartamentos de quatro quartos. Que era para... Você acha que eles vão fazer isso com Minha Casa Minha Vida, dizendo que estão continuando Minha Casa Minha Vida? Paulo, eu dei uma entrevista hoje, lá no acampamento da Paulista. Estava lá agora, falando exatamente isso, de que o que eles estão fazendo é ressuscitar o BNH. Essa política do governo Temer é transformar o Minha Casa Minha Vida em BNH. Certo? Porque vai fortalecer uma linha de crédito imobiliário para a classe média alta. Não que a classe média alta não precise ter linha, mas vai ter nos bancos. Tem condições para isso. O subsídio tem que pegar, o programa social tem que pegar quem mais precisa. E eles vão, nesse caminho do BNH, vão injetar o recurso do programa para atender as faixas superiores. É mentira a história de que tem pouco dinheiro, que precisa... Porque é uma coisa sempre, toda vez que você corta dinheiro, especialmente para as camadas de baixo, você diz que acabou o dinheiro, você precisa conter os dados. É mentira, porque os caras estão ganhando dinheiro para faixas muito mais altas. É uma opção diferente. É uma opção de classe. Ou seja, resumindo, então a gente pode dizer, deixou de ser programa social, virou crédito imobiliário. Virou balcão de imobiliário. Eles estão querendo. Ainda não virou, Atucha. E a resistência lá é exatamente para que não vire o acampamento. E outras lutas que estão sendo feitas pelo país. Mas a pretensão do governo Temer é transformar o Minha Casa Minha Vida em balcão de imobiliário. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão do FGTS até um milhão e meio. Porque é o seguinte, era 500 mil, depois 600, 700, 800 e agora um milhão e meio. As pessoas que compram imóveis deste valor, elas precisavam ser tão subsidiadas assim no Brasil ou não? Ou o FGTS deveria ter outra finalidade? Claro. Olha, o FGTS é um pilar fundamental de moradia popular no Brasil. Se não fosse os recursos do FGTS, não teria política pública de habitação no país. O FGTS, mas ele tem que pegar, é o fundo dos trabalhadores. Ele tem que pegar, precisamente, aqueles trabalhadores que dependem do FGTS para poder ter acesso ao direito à moradia. O cara que vai comprar uma casa de um milhão, um milhão e meio de reais, claro, ele tem que ter linhas de crédito no banco, muito bem. Mas não é com subsídio público. Isso não faz sentido. Então, porque outra coisa que o governo está alardeando é essa questão de sacar as contas inativas. Aí saiu uma matéria, esses dias, dizendo o seguinte, quer dizer, que 10% das contas tem mais de 50% do saldo. Então, aparentemente, não vai ser, vamos dizer assim, essa solução mágica contra a recessão. Poucas pessoas vão ter, vão conseguir se beneficiar relativamente bem. Isso vai secar um pedaço do FGTS. Aí, agora, você tem o financiamento numa faixa maior. E a habitação popular, então, vai ficando esquecida. Essa é a consequência, vamos dizer assim. Sim. Então, tirando completamente o programa social que atende aos mais pobres do orçamento público. Eu queria voltar a isso no seguinte. Você falou, esse acampamento, inclusive, é surpreendente. Existiam muitos atos públicos até o tempo da tarde. Agora, eles são raros. Outro dia, eu estava tomando um café na Avenida Paulista. Ih, tem um protesto lá. Então, é uma novidade. Começou a ser novidade. Eu queria saber assim, nessa resistência que você está falando, a resistência, não é um governo sensível às demandas populares. Pelo contrário, é um governo que é contrário às demandas populares. Você está falando assim, não, o nosso esforço é para pressionar-lhe pela resistência. Que tamanho está essa resistência no campo da moradia popular? Qual a dimensão disso aí? Porque tem ocupações de São Paulo importantíssimas que daqui a pouco vão, que estão lá. Que dimensão que tem, como um movimento social? Como é que a gente pode falar disso? Olha, hoje, nas grandes cidades brasileiras, o movimento social que mais se mobiliza, com maior capacidade de organização e botar gente na rua, é o movimento de moradia. Movimento de luta por moradia, nas ocupações de sem teto, espalhadas pelo país, tem sido dinâmico e tem botado gente na rua. É insuficiente. Qual é o nosso problema? Não é que não tem tido manifestação e não tem botado gente na rua. Se você olhasse no período do Lula, tinha muito menos manifestação do que está tendo agora. Não é falta de manifestação. O problema que nós temos é que, mesmo com manifestações crescentes, elas ainda estão aquém do necessário para derrotar o tamanho do ataque que está vindo aí. Que já começou a vir. PEC, que eles aprovaram e tal. Agora, do ponto de vista das ocupações, tem uma questão que a gente precisa se atentar. Veja só, combinação explosiva aí. Os caras secam Minha Casa Minha Vida. Os caras secam Minha Casa Minha Vida no meio de uma recessão, com o povo ficando desempregado e com arrocho salarial. Boa parte da classe trabalhadora que vive nas periferias urbanas paga aluguel para poder morar. O cara desempregado não tem mais como pagar aluguel. Ele vai fazer o quê? Vai ocupar. Ele vai ocupar. Vai ocupar. Nós vamos ter uma explosão de ocupações urbanas no próximo período. Recessão com falta de política pública é ocupação. Tem que ter uma medida nova anunciada hoje que é o seguinte, quer dizer, é acabar com a multa das demissões também. O governo avalia que diz que acabando com a multa das demissões, os empresários vão contratar uma... Vai enraquecer a economia. É isso aí. Eu acho que nunca funcionou, né? Não funcionou, porque eles sempre dizem isso. Mas é do dia. Eu queria que você falasse, Boulos, o que aconteceu com você naquela reintegração de posse famosa onde você foi detido por um, dois dias? Como é que foi isso? Um dia. Um dia, não um dia inteiro. Como é que foi? O que aconteceu? O que aconteceu era da ocupação e da reintegração? Aquela ocupação não era uma ocupação do MTST. É uma dessas várias ocupações que já tem surgido de forma espontânea e independente de movimento social. O povo lá não consegue mais pagar aluguel, vai lá e montar barraga. É assim. Mas tinha uma reintegração de posse pela empresa proprietária lá e chamaram o MTST para tentar segurar, evitar que não tivesse violência. Fomos lá. Na cidade de São Paulo? Em São Mateus, na leste de São Paulo. Fomos lá, um grupo do MTST, tentando evitar. Tinha um monte de questãozinha jurídica. Quer dizer, o Ministério Público, um dia antes, tinha pedido para cancelar a reintegração porque não tinha... A prefeitura sequer tinha cadastrado as famílias. Então, o que a gente foi lá tentar falar? Pô, tem um pedido do MP. Espera. Os caras com a tropa lá levaram um aparato de guerra. Dois blindados da tropa de choque, blindados hidraelenses que eles compraram, que o jato d'água, para despejar as pessoas de onde elas moraram. Essa é violência. Um país ocupado, né? Pois é. Porque a verdade usada é um país em guerra, né? Essa violência partiu da prefeitura, do governo estadual, dos dois? Como é que você avalia isso? Olha, o maior ator da violência ali acabou sendo o governo do Estado, né? Porque o terreno era privado. Então, o judiciário... O judiciário é parte dessa violência, de dar uma liminar inconsequente, sem alternativa para as famílias. Mas quem foi lá com a tropa, de maneira truculenta, para cumprir, foi a tropa do governo estadual. E o papel da prefeitura nisso? O papel da prefeitura foi a omissão, que não é menos grave, certo? A prefeitura tem atribuições em relação à política pública de moradia, foi no município, a prefeitura tinha que ter ido lá, cadastrado, oferecido alternativa, buscado solução para as famílias e assistiu de camarote. Uma coisa interessante na sua prisão é que o delegado que assinou a sua prisão, ele voltou a falar da teoria do domínio do fato. Quer dizer, aquele sujeito assim, ele viu o galo cantar no meio de salão, agora liberou. Então o cara foi no discurso e ele é culpado porque fez um discurso, falando para as famílias que eles iam resistir. Foi esse? Explica um pouco. Foi um desacato? Foi o quê? Como é que você foi encontrado? Foi incrível. Veja você. Primeiro, fizeram lá uma operação, enfim, toda inusitada para me pegar, o pessoal da tropa de choque. Pegaram, eu perguntei para o capitão. Você não queria te pegar? Tinha um mandato? Não tinha, não tinha mandato nenhum. Supostamente em flagrante. Ah, ok. Flagrante sim. Flagrante do quê? Essa era a pergunta, né? Pois é, de domínio do fato. Aí o... O que é que eu estou sendo preso? Não, você está sendo preso por estação à violência, por resistência e por outros crimes. Espera um pouquinho. Outros crimes? Então, quais outros crimes? Essa foi a parte curiosa da conversa, porque ele falou, você sabe por que você está sendo preso. Então, outros crimes. Eu estava na tropa, na frente da casa do Temer, relembrou quando o MTST acampou na frente da casa do Temer, que a tropa interviu também, e vocês jogaram o rojão na gente. Ou seja, foi uma regração. Eu estava não sei o quê. Foi uma regração. Nós acompanhamos você nas redes sociais, nós monitoramos, você sabe muito bem o que está sendo preso. Bom, isso não é coisa de regime democrático. Bom, mas não estamos em regime democrático há algum tempo. Eu venho no guarda da esquina. O Pedro Aleixo, quando provou a ICIC, falou assim, sabe quem eu tenho medo? É do guarda da esquina, porque é o cara que vai achar que sabe tudo. Em tese, em tese nós estamos. Pelo menos deveria haver a preocupação em manter as aparências, ou não. Mas acho que esse é o tema. Essa preocupação em manter as aparências no país está sumindo. Está um escárnio completo. Um governo que bota Alexandre de Moraes para a vaga no Supremo, nesse cenário, não está preocupado com mais nada. O decoro já foi embora há muito tempo. Vamos falar de volta de decoro, vamos falar da cerimônia de hoje. Hoje, quando o maior escritor vivo brasileiro, o romancista assim, que as pessoas têm que ajoelhar, quando lê a obra dele, porque independente do que você quiser, ele foi atacado por um ministro no momento que ele recebia um prêmio. Isso o que é? Olha, isso é um escárnio completo. Esse ministro, Roberto Freire, né? Puta, não é bom. Bom, ele fez um desculpe. Ele denunciou o golpe. Até uma das características da gente estar num Estado não democrático foi o fato de você ter sido preso ilegalmente, foi aplaudido e aí, em seguida, o ministro vem e condena o escritor por protestar diante de um governo democrático que estava ali premiando. O primeiro do governo português, aparentemente, mas enfim, o nome literário. Olha, o Raduã é o que você falou. O Raduã é um mito vivo. O Raduã merece honrarias, um escritor incrível, sintonizado com as causas populares. Sabe que eu tive a oportunidade de conhecer o Raduã? E você acompanhou o processo da doação da Fazenda dele? É isso. Eu não acompanhei na época, mas eu tive a oportunidade de conhecer o Raduã há uns seis meses atrás, quando teve uma atividade lá no campus da Universidade Federal, um Fiscar, lá na região de São Carlos, da terra que ele doou para a Universidade Federal durante o governo Lula, e ele chamou uma atividade lá, estava o Lula, eu fui uma pessoa extraordinária, uma pessoa comprometida com as causas populares, sabe, admirado pela comunidade universitária estudantil, e passar por um constrangimento de um governo res do chão. Humberto Freire, um cara que já era pequeno, se diminui ainda num episódio desse. Que pegou assim, que foi substituir, se ofereceu para substituir um ministro da Cultura, que havia tido coragem de denunciar que ele estava se preocupando. No caso da especulação imobiliária. No caso da especulação imobiliária, aliás. No caso da especulação imobiliária, o Minha Casa é Minha Vida do Geddel, na verdade. Minha mansão, Minha Vida. Baixa 20, né? Minha mansão, Minha Vida. Mas, Boulos, como é que o Brasil vai sair, então, dessa situação? Porque, assim, quer dizer, esse regime está aí, enfim, quer dizer, a sociedade aparentemente está pouco mobilizada, como você mesmo coloca, embora tenha esse mês de delações pela frente. O que você enxerga como alternativa para o Brasil sair desse impasse democrático ou antidemocrático? Olha, eu acho que a aposta que nós temos que ter nesse momento é mobilização de rua. Eu não vejo qualquer possibilidade de nós sairmos desse atoleiro, desse retrocesso social, econômico, democrático, em todos os âmbitos, sem um novo ciclo de mobilização social no Brasil. Um ascenso de luta de massas no país. Porque as vias institucionais estão cada vez mais obstruídas. Como é que alguém acredita que o Parlamento Brasileiro vai aprovar qualquer coisa que se contraponha ao que está sendo feito? É o contrário. É um ator desse processo. O Supremo Tribunal Federal, como é que você avalia? O Supremo, como já foi dito, acovardado, mas não só acovardado. Covardado é ser generoso com esse Supremo. É um Supremo que toma lado. Parceiro. Parceiro do processo. Um Supremo que faz parte, que está também num processo muito perigoso, e não só no Supremo, mas na República de Curitiba, que é um processo de judicialização completa da política, de normalização de medidas de exceção e conduzindo investigações de forma seletiva, com parceria com setores da mídia. Ou seja, nós temos... Ou seja, não dá para confiar no Parlamento, no Judiciário, na mídia. Então, sobrou só no governo, mas sobrou o povo. Pois é. Não há... Eu não vejo nenhum caminho... Claro que tem resistência nesses frontes. Não vamos aqui também ser injusto. Tem bancadas parlamentares combativas, tem batido, tem enfrentado o Senado, na Câmara. Tem gente no Judiciário. A Associação do Juízo pela Democracia tem tido uma postura honrada e coerente nesse processo. Imprensa independente, né, Paulo? A imprensa independente. Falando do quarto poder, no caso, a imprensa independente tem cumprido um papel de denúncia, de furar bloqueio e tudo mais. Agora, sem um caldo de rua fortíssimo, um processo que seja quente, nós não vamos conseguir reverter o que está em jogo. É, eu acho que houve uma pequena esperança, né, quer dizer, no episódio da Dona Marisa Letícia, quer dizer, quando houve lá um encontro com o Fernando Henrique, algumas pessoas começaram a imaginar que podia ter uma saída por um pacto político. Isso você acha que não vem... Que pacto? Quais são os termos desse pacto? É, um pacto, talvez, por novas eleições, uma... Porque, assim, quer dizer, esse governo, vamos dizer assim, esse processo, ele não trouxe o crescimento econômico que prometia trazer. A gente teve lá a queda de 4,5% do... Esse processo foi um estelionato. Pois é, é um estelionato também nesse aspecto, assim, econômico. E, aparentemente, não tem os sinais de retomada, por maiores que sejam as torcidas ali, dos envolvidos. Então, assim, quer dizer, se na economia não funcionou, se o Brasil está passando vexames como esse do Roberto Freire de hoje, será que não vai ter uma combinação assim de, olha, vamos dar uma saída... Mas quem são os atores dessa combinação? Foi o Fernando Henrique. O partido dele está lambuzado até o pescoço no governo Temer, envolvido lá, como não tem autoridade para propor um pacto, nem para sugerir algo. Está comprometido. Mas a pesquisa recente mostra que não está sendo um bom negócio para eles. Se a gente olha ali os resultados dos candidatos do PSD... É, mas precisa convencer o Aécio disso. O Alckmin até está querendo fazer o afastamento lá por razões dele e tal, mas o Aécio, a cada dia, acabou de emplacar o ministro da Justiça, ontem, né? Mas já desistiu, já não... Ah, desistiu? Já desistiu. O Carlos Veloso recupe? O Veloso já desistiu. Opa, opa, opa. Já tem... Opa, opa. Já desistiu. Bom, então, não emplacou porque o cara desistiu, né? Houve uma reação lá do condomínio do PMDB, enfim, achavam que tinha que ser... É que a crise está tão, que mesmo assim, quando o cara pode ser ministro, o cara não quer, esse acordo das elites golpistas, que só lá todo mundo deu golpe, todo mundo falou tchau, gente, tchau, povo, nós queremos agora governar, dá força. Mas não deu certo. Pois é, não está dando certo. Mas então, isso aí ficou difícil. Nessa situação, como é que o movimento popular, que nessa zona é sempre importante, as diretas não começaram lá em cima? Não começaram com o Tancreda? Não começaram... No comício da Chávez Miller, ainda meio mirradinho. Aí quando elas estavam fortes demais, houve o pacto da Cedida. Claro, claro. Como é que prepara isso? Eu, francamente, não vejo condição para uma repactuação desses setores políticos no país. Não vejo. Acho que as contas foram quebradas, as contas foram dinamitadas. Eu acho que o pacto que a esquerda brasileira, que os setores democráticos têm que buscar fazer nesse momento, é um pacto com o povo. Porque esse pacto foi desfeito há algum tempo atrás. A esquerda... Você está falando de 2015... Eu estou falando até antes de 2015. 2015 foi, vamos dizer, o cume do processo, aquele ajuste desastroso. Mas mesmo antes, quando se optou por um modelo de governabilidade em que a mobilização social era auxiliar e que se manteve os mesmos esquemas, os mesmos esquemas que eu digo no sistema de como governar o país... Isso, a governabilidade. A governabilidade com o PMDB, com esses partidos... Com tudo isso, quando se toma essa opção, você também vai perdendo credibilidade e ânimo dos setores populares. Quando se deixa, Paulo, de fazer trabalho de base, que estava na origem do PT lá nos anos 80, e essa conexão dia-a-dia real, vital com o povo, quando isso se perde em nome de pacto entre as elites, você vai criando um distanciamento que se paga um preço. Quando se diz, o povo não se mobilizou contra o golpe, aí que povo ingrato. Ingrato coisa nenhuma, porque... Mas o povo também, olha, e vê lá... Eu vou falar dessa ingratidão, porque ela é muito confortável. Claro, espera um pouquinho. Tem gente que chama do povo de traidor. Pelo amor de Deus, né? Olha, também, fala o seguinte, quer dizer, olha, o PT também se lambuzou, quer dizer, nas duas ações de campanha, no financiamento de campanha, tudo isso. E, para além disso, o campo que fazia, o campo da esquerda, que estava junto ao povo, ouvindo as demandas, trabalhando, de onde surgiu movimentos sociais riquíssimos no país, saiu do pé no barro na periferia e subiu para o gabinete. E as metas passaram a ser, vamos disputar a prefeitura, vamos aumentar a bancada, vamos ganhar a presidência da república e tal e tal, e o resultado foi um afastamento. das bases populares. Claro. O pacto que tem que ser feito é esse reencontro com a base popular, o reencontro com a periferia, com os trabalhadores, para construir uma nova alternativa. Você é valorista nesse pacto? O que você enxerga? Aí, só para complementar, você avalia que o ex-presidente Lula pode conduzir esse processo? Porque, ao mesmo tempo, ele também é acusado de ter feito, bom, de ter preferido a amizade dos empresários, dos empreiteiros, disso e daquilo. Ele teria a liderança e a autoridade para conduzir esse processo? Olha, o Lula é a maior liderança social desse país, disso não sobra dúvida, mas o Lula toma as opções dele. Me parece que o Lula, hoje, não tem disposição de assumir esse papel. O Lula ainda insiste numa perspectiva de governabilidade tal como foi a dele enquanto esteve no poder. Mais confortável, né? Ainda insiste nesse mesmo pacto, que eu acho que está falido, bateu num teto, não tem mais espaço para isso, nem do ponto de vista econômico, muito menos do ponto de vista político com esse grau de polarização. Não há espaço para reeditar ou reproduzir o pacto de 2003, a Carta aos Brasileiros, não tem espaço para isso. Se o Lula compreendesse isso e fosse para um outro caminho, assumisse uma perspectiva mais firme de enfrentamento, de bater nos privilégios, de bater, seguramente estaria bem posicionado para assumir esse papel. Eu tenho uma questão que eu queria te colocar. Por exemplo, se as eleições fossem hoje, o Lula seria eleito presidente pela terceira vez. Como governaria? Ele ia chamar o PMDB, o Renan, o Jucau, o Sarney? Como é que ele ia fazer? Esse é o tema. E como é que ia fazer com o Ministério Público, o Judiciário? O que o PMDB ia exigir em troca? Quer dizer, não faz muito sentido se a gente para para pensar a fundo. Pois é, mas é por isso que nós não podemos pensar. Se a gente pensar nesse esquema de governabilidade, não tem jeito. Certo? O Parlamento Brasileiro, se deixar, daqui a seis meses, revoga a Lei Áurea. Esse é o nível do Parlamento Brasileiro. Então, achar que você vai construir uma governabilidade de qualquer programa, não digo nem de esquerda, é um programa nacional, democrático, de qualquer programa dessa natureza, com base apenas neste Parlamento, é de uma ilusão, porque eu não sei quem acredita nisso, acredita em Papai Noel. Nós temos que pensar, a lição que a esquerda precisa aprender desse golpe, é pensar um outro modelo de governabilidade. Se não houver calor das ruas, se não houver pressão social que sustente um novo projeto, que force, inclusive, o Parlamento a tomar medidas que não quer, que crie uma nova relação de forças na sociedade brasileira, se não houver isso, entra lá, vai ficar refém dos mesmos velhos acordes. Será que a gente não pode ter o Parlamento melhor na próxima eleição sem financiamento de campanha? Olha, primeiro nós temos que ver se o financiamento empresarial, a proibição dele dura até a próxima eleição. Eles já estão falando em fazer uma nova contra-reforma política esse ano, onde esse pode ser um dos ingredientes. Mas os empresários vão ser loucos de financiar? Depois de vários terem sido presos? Bem, mas eles vão acabar com... A sangria vai estancar. Em algum momento, quando estancar a sangria, as coisas voltam. Podem voltar de um outro jeito, de uma maneira menos escrachada, mas vai voltar. Esse é o esquema como o capital privado se apropria do Estado brasileiro há muito tempo. Eles não vão abrir mão disso. Eles vão encontrar uma forma mais elegante de fazer. Então, eu não acho que vai faltar dinheiro para eles fazerem a campanha deles. Hoje houve uma entrevista muito importante do general Vilas Boas, chefe das Exércitas, Forças Armadas, no Valor, onde ele fala que o Brasil é um país, hoje, a deriva. Sem rumo, não sabe o que quer ser, para onde vai, totalmente perdido. Vamos ter que concordar com esse cenário, quer dizer, e fala de maneira responsável, quer dizer, que não serão agentes de desordem. Mas quando até as Forças Armadas começam a ver, quer dizer, o país ali, quer dizer, totalmente encalacrado, sem saída, sem rumo, quer dizer, em que isso vai desembocar? Diria que é uma entrevista, ao mesmo tempo, realista e preocupante. Realista porque, de fato, esse governo não tem projeto algum. Mas vamos falar assim, porque é uma coisa engraçada, quando você diz que o país está sem rumo, quem está sem rumo é esse governo. O país tem rumos, que o país tem trilhando. Existem projetos de país. Existem projetos. Agora esse governo está afundando. É um governo que está à deriva. Pois é, então, você tem, de fato, um governo, porque a deriva, eu diria, do ponto de vista de um projeto estrutural de longo prazo, uma visão de país, porque é um governo tacanho, não tem quadros, enfim, tem quadros da pequena política, do varejo, rasteiro e tal. Mas, eles estão aplicando um projeto destrutivo. Não é um negócio que é solto, é para lá e para cá. Não, eles têm um projeto, é emenda constitucional de congelar gasto público por 20 anos, que não há nenhum país do mundo que chegou a fazer isso. O Pinochet não fez isso no Chile, o Fujimori não fez isso no Peru, o Menem não fez isso na Argentina, os heróis neoliberais do mundo, a Thatcher não fez isso. Ninguém chegou a esse ponto. Petróleo, venda de terras para estrangeiros. Reforma da Previdência que vai impedir na prática a aposentadoria para os milhões de trabalhadores brasileiros mais pobres. A reforma trabalhista, nem a ditadura militar, Paulo, em 21 anos mexeu na CLT. Os caras estão destruindo numa só tacada, o Pacto Lulista, o Pacto da Constituição de 88 e o Pacto Varguista. Isso é um projeto de destruição nacional. Tem um projeto aí, só que é um projeto de destruição nacional, de liquidação dos interesses populares e de entregar o país para a rapinagem completa do mercado financeiro. Agora, essa entrevista, eu não li a entrevista do general, mas preocupa também, porque nenhum militar vai dizer que ele é agente da desordem. Eles fizeram o golpe de 64 em nome da ordem. Então, nos preocupa que essa turma comece a tirar a cabecinha da caserna e começar a se posicionar num momento em que teve greves de policiais militares, num momento em que eles foram saudados em Vitória com Palmas, aí começam a surgir ideias interessantes na cabeça de uma cúpula militar. Então, não podemos descartar isso. O fator Bolsonaro quer dizer que apareceu nessa pesquisa em segundo lugar? Eu acho que o fator Bolsonaro expressa, em alguma medida, os limites da esquerda. Por quê? Não é o Bolsonaro. O Bolsonaro representa ali, não digo nem a direita extrema, não é isso que está aí, não é um voto ideológico, com certeza tem um percentual de voto ideológico no Bolsonaro. Mas nós não temos 11% de direita raivosa no país. Ali, é um caldo de antipolítica, expressão da crise de representatividade brutal que o país vive e que vai num fenômeno de algo caricato que aparece de fora, um fenômeno meio Trump, uma coisa Berlusconi, uma coisa caricata que vem de fora da política, que grita, que não tem aqueles cretinismos parlamentares todos e que nisso desperta a atenção. Pô, esse cara aí pode mudar, alguém diferente. Agora, surpreendentemente, em primeiro lugar, entre os mais instruídos. Quer dizer, que foi um dado surpreendente. Mas aí eu acho que... Os instruídos, eles sempre agem como pessoas instruídas, às vezes agem como pessoas de acordo com seus interesses. não podemos julgar também. É, e temos que questionar qual é o caráter dessa instrução. Agora, por que eu digo campeonato da esquerda? Porque nós temos uma crise brutal de representação no país. Para que lado isso vai? Até aqui, quem está oferecendo alternativas para essa crise de representatividade da maneira mais tosca, mas é a direita. A esquerda, se a esquerda continuar associada ao status quo, a pensar pactos, a querer recompor com uma nova república de um sistema político decadente... Mais ou menos assim. Primeiro a gente estanca a sangria, depois a gente compõe com eles. Mais ou menos isso. Espera um pouquinho. Se a esquerda ficar nessa agenda, a esquerda vai ser jogada fora junto com toda a insatisfação política e a descrença do sistema político. O primeiro ponto da agenda da esquerda agora. Para onde a gente vai? Resistência popular e o que? Mas para onde a gente vai? Eu acho que nós temos dois desafios nesse momento. O primeiro é exatamente o da resistência. Tem que ser amplo, unitário, os caras estão passando um programa desastroso no país. Mas nós temos que pensar um novo projeto que eu acho que a chave para pensar ele, Paulo, é o enfrentamento dos privilégios no país. A indignação com a política, a insatisfação, a descrença com a política tem a ver com um sistema de privilégios estruturado e estabelecido que distancia a política do povo e que no Brasil é um sistema secular, remonta a casa grande e que associa privilégios políticos com privilégios econômicos em larguíssima escala. Então, aí de certa maneira, tudo que acontece no Brasil com o Lava Jato e tal, ela também não ataca esse patrimonialismo? Ela também não tem o mérito de certa maneira de atacar essa ocupação do Estado por interesses empresariais? Eu acho que tem sim, a gente tem que ter uma análise sensata. A Lava Jato, ela surge de um caldo contra a corrupção, ela escancar em praça pública o que a esquerda denuncia há 20 anos sem que ninguém dê muita bola, que o sistema de financiamento empresarial de campanha é a forma de captura do interesse público pelo privado, das bancadas de interesse, e depois o cara banca e depois recebe em troca contrato em estatal, facilidades em licitações. Ou seja, voltou ao seu tema dos privilégios. É isso, eu acho que tem este mérito. Qual é o problema? O problema é que eles transformaram isso, que seria um mérito, numa investigação seletiva, partidarizada, espetacularizada e ferindo de morte garantias constitucionais. Eles acabaram com a Bias Corpus, eles abusam das prisões preventivas e provisórias, eles fazem delações sem nenhum critério público de transparência, então esse foi o problema. O Vladimir Safatri, num artigo, disse uma frase que eu concordo muito, ele disse, olha, a Lava Jato se tornou tão indefensável quanto a corrupção que ela investiga. Eu acho que é isso, nós não temos que defender quem a Lava Jato está investigando, tem que ter punição para a corrupção, a esquerda não tem que defender corrupção, é admissível. Agora, a Lava Jato também, da forma como fez, se tornou tão indefensável quanto. Perfeito. O Boulos, para a gente fechar, você está otimista ou não em relação ao Brasil? Você acha que essa pinguela vai até 2018, que ela cai antes, o Brasil reencontra a democracia ou não, se você fosse traçar um cenário final? Olha, se essa turma consegue ficar no poder até 2018, em um ano, os caras já fizeram tudo isso. se esses caras ficam até 2018, vão consolidar esse negócio. É institucionalização do retrocesso. Porque, veja, mesmo a PEC do teto, quando que vai ter três quintos do parlamento para derrubar isso aqui? Difícil. Não adianta só entrar alguém no governo, porque vai ficar engessado. Ela tem um elemento antidemocrático brutal, porque um governo que não foi eleito define a política econômica dos próximos quatro governos. mas, enfim, a questão da perspectiva. Olha, já disseram no passado que é bom deixar o pessimismo para tempos melhores. Eu acho que é necessário, existe uma certa, o pessoal desanimado, não tem o que fazer nada, está tudo perdido, o mundo acabou. Só fizeram roubagem, tem que ficar alinhando as costas. Eu acho que é o seguinte, eu acho que nós temos que fazer a disputa real e a disputa de rua. Não tem rumo pré-definido. Esse governo temer, poderia aparecer uma fortaleza, pô, está aprovando tudo no Congresso, mas uma delação do Aldebrecht daqui a três semanas pode jogar esses caras na lona, uma delação do Cunha pode jogar esses caras na lona. Aí vai ter um grupinho que vai querer ressuscitar a eleição indireta, botando lá o Nelson Jobim. O cenário político do Brasil está muito aberto. Se essa abertura permite, de um lado, maldades à direita, tem ali aves de rapina só de olho esperando para arrancar o que resta do país, essa incerteza também permite a construção de saídas à esquerda. Só que nós temos que dar base social para essas saídas. Esse é o papel da esquerda consequente hoje. Tem que estar na rua. Não adianta ficar só resmungando, só lamentando, dizendo que não tem luta, dizendo que ninguém faz nada. Pois é. Tem muito no Facebook. Tem que estar construindo mobilização social. Aqui nós estamos agora, aqui há poucas quadras, um acampamento na Avenida Paulista que foi feito pelo MTST, mas não é só isso. Nós chamamos de acampamento da resistência. Ali nós queremos fazer um encontro de luta social, um polo de resistência contra a reforma da Previdência, contra o governo Temer, contra esses desmandos, esse escárnio que tem feito no país. Bom, quem não sabe o que fazer, vai lá, leva a sua barraquinha, acampa com a gente, vai ser muito bem recebido lá na Paulista. Perfeito, Poulos. Muito obrigado, até a próxima oportunidade. Deu. Obrigado. Valeu.